Nessa cena nosso Prota descobre que milagrosamente ele acordou vivo em uma cama de hospital E também aprende a importância de completar suas missões diárias E...夢... da... da... no... ...maça que... ...俺にしか見えないのか ...本システムの指示に応じない場合ペナルティーが課されることがあります ...デイリークエスト強者を目指して ...なんだよこれ ...冗談もほどほどにしてくれよな ... ... ... ...夢なのか ...さっきまで病室... ...嘘...だろ... ... 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 E aí E aí E aí E aí